Mudando de assunto agora, a produção de frutas vermelhas cresce em Jundiaí, com a agroecologia e o comércio. Framboesa, amora, mirtilo e morango estão ganhando espaço nas produções. Olha só. Você sabe o que a framboesa, a amora, o mirtilo e o morango têm em comum? Todas são berries, frutas vermelhas. Tradicionais nos Estados Unidos, são ricas em vitaminas e fibras. Estima-se que a produção nacional ocupa uma área de mais de 4 mil hectares, o que não parece muito comparado com outras. Mas é, já que é possível ter diversos tipos em um pequeno espaço. Essa estufa, que fica em um sítio de Jundiaí, é um exemplo disso. A produção vem crescendo no município. Em uma área de 340 metros, são mantidos 300 pés de berries. Quem cuida de tudo isso é a dona Eva e o seu Williams. Eles começaram esse projeto para receber crianças. A ideia é que elas possam colher as frutas e comer diretamente do pé. Tudo aquilo que as crianças não colherem, o que sobrar para nós e para os passarinhos, nós vamos estar fazendo geleias, algumas caldas para servir nos cafés da manhã, alguns licores, compotas. A ideia é que as frutas sejam consumidas somente dentro do sítio. Já as geleias e outros produtos comercializados em feiras artesanais de Jundiaí. Esse plano vai possibilitar que o casal consiga o dinheiro para a manutenção do lugar. Vamos construir uma segunda estufa, provavelmente já no início do próximo ano, porque vimos que as frutas se adaptaram e estão indo bem. E na outra estufa nós vamos selecionar. Provavelmente só duas frutas vão ser plantadas lá para depois serem comercializadas. Como a produção de frutas vermelhas ainda é muito recente na cidade, os dados do levantamento censitário das unidades de produção agropecuária apontam somente para o morango. Em Jundiaí, atualmente existem cerca de 16 hectares voltados ao cultivo da fruta. Mas uma coisa é certa, onde existe espaço para o morango, também existe para as outras berries. Nós próprios iniciamos no morango agora, depois de entrarmos nos berries, tipo framboesa, mirtilo e as amoras. Mas nós começamos pelas outras três, mas também vamos experimentar o morango. Da mesma forma, muitos estavam historicamente no morango e estão experimentando agora algumas áreas, criando estufas para produzirem os frutos vermelhos, outros frutos vermelhos. Então, eu acredito que vai um pouco dessa vontade que o produtor, principalmente os mais novos, tem de experimentar algo novo. Isso inclui as quitandas de Jundiaí. Nesta aqui, o morango é bem popular, mas nem sempre foi assim. Antigamente, o pessoal acha que não era muito gosto do pessoal o morango, né? Deu que trabalho com isso faz uns 10 anos, eu percebi o boom que deu morango, porque começou a vender, de um tempo para cá começou a vender bastante, bastante mesmo. Eu acho que umas 80 caixas de morango por dia. O comerciante ainda não vende as outras frutas vermelhas, mas já torce pela produção delas na região. Afinal, se o cliente pedir... Eu vou começar a ter bastante aqui também. A gente torce por isso, Hugo. Diversidade de frutas e de produção do interior para todo o país. Estava pensando aqui, será que Jundiaí, a terra da uva, logo vai virar a terra da fruta vermelha também? Muito legal, né? Ter aí esse desenvolvimento em toda a nossa região. E as frutas vermelhas podem ser usadas em vários pratos, em vários doces aí na gastronomia. De fato, pode ter aí um cenário bem interessante para os produtores expandirem as produções aqui na região. Muito legal, né?